Olá, eu sou a Leonor Gil e estou aqui no Nick Chefs para vos ensinar uma dica muito fácil. Quando vocês vão cortar assim o bolo ao meio, arranjem um fio dentário e põem à volta do bolo e puxem. E assim ele sai direitinho. Acreditem em mim. No Nick Chefs, o chef sou eu.